Eu convido pra trazer o seu show, um show de todos os ritmos, o maior show dessa live, Lucas Tocantins! E com vocês, mais paixão com o Lucas Tocantins, mais praigado. Pelo jeito que eu tô vendo, o jeito que é bebê, meu amigo chama-lhe isso. Desde os onzes, é deixar o sol, coração bastido. É lágrimas que caem, é dor que não sai, é pássaro ferido. Se você quer sumir, é um mundo de dor, vê tudo perdido. Nada tem valor, tudo perde a cor, nada o sol perde o brilho. Eu vou sumir daqui, não quero mais voltar, tá doendo muito, não quero mais amar, eu vou sumir daqui. Eu vou mesmo sem rumo, sem direção, não me importa mais, eu vou para a solidão, eu vou sumir daqui. Desilusões, é recessão, coração bastido. Desilusões, é lágrimas que caem, é dor que não sai, é pássaro ferido. E você quer sumir, num mundo de dor, vê tudo perdido. Se nada tem valor, tudo perde a cor, nada o sol perde o brilho. Eu vou sumir daqui, não quero mais voltar, tá doendo muito, não quero mais amar, eu vou sumir daqui. Eu vou mesmo sem rumo, sem direção, não me importa mais, eu vou para a solidão, eu vou sumir daqui. Eu vou mesmo sem rumo, sem direção, não me importa mais, eu vou sumir daqui. Sim, eu vou sumir daqui.